A partir do dia 1º de julho, agora, nós estaremos lançando a campanha do IPTU 2022. A partir do dia 1º, o contribuinte estará recebendo na sua residência o seu boleto de IPTU com parcela única, cota única, com prazo de vencimento de 90 dias. Então, o contribuinte receberá agora, no início de julho, o seu boleto, mas ele tem até o dia 29 de setembro deste ano para poder realizar o pagamento, ainda com desconto de 20% com pagamento até esse período. Posterior ao dia 29 de setembro, o boleto volta ao valor original, ou seja, ele entra o valor real da parcela do IPTU sem o desconto. Então, todos os contribuintes que pagarem os seus boletos até o dia 29 de setembro, terá o desconto de 20% no pagamento do IPTU. E é sabido que nas cidades possuem variações na dimensão do imóvel, no tipo de imóvel, se ele é um estabelecimento comercial ou se ele é um estabelecimento residencial. Essa cota única, ela vai ser cobrada de forma igualitária, no mesmo período para todos os tipos de imóveis ou vai ser feito por etapa? É, bem lembrado. Nós temos no nosso município variações de imóveis residenciais, comerciais, por setores. Nós temos setores do município que tem um valor de IPTU um pouco mais caro pela região, porque o valor venal daquele imóvel naquela região, ele é um valor maior, ele agrega mais valor pela região. Então, o município, ele é dividido em vários setores. Então, cada setor, ele tem um percentual de alíquota de lançamento do IPTU. A cota única, ela será para todos os estabelecimentos, sejam comerciais, residenciais, independente do setor que este imóvel está localizado. A cota única, ela vai ser para todos. Ou seja, a cobrança vai ser igual. Então, não há parcelamento do IPTU do nosso município. Como a gente sempre vem falando, o valor que é cobrado de imposto predial territorial urbano em Alto Taquari, ele é um valor bem abaixo da média dos municípios do mesmo porte que o nosso, de municípios do mesmo tamanho que o nosso e de municípios da nossa região. Então, assim, a única diferença que aparecerá é com relação aos valores, porque eu não tenho como igualar um imóvel em um determinado bairro que tem um valor venal menor com outro imóvel do mesmo tamanho em outro bairro que o valor venal do imóvel dele é mais caro. Então, assim, tem essa diferença de valor venal. Então, a alíquota é lançada sobre o valor venal e o setor que esse imóvel está localizado. Mas o lançamento, o Rômulo, ele será para todos de forma igual. Então, assim, todos os contribuintes, sejam residenciais, comerciais, independente do setor, estará recebendo o seu boleto na sua residência ou no seu comércio em cota única com o mesmo percentual de 20% de desconto. Esse é aquele imposto que se caracteriza como um recurso próprio. E se o morador, ele faz o pagamento da cota única, ele está contribuindo para que o município possa investir em melhorias nas condições? Com toda certeza. Nós temos, em média, um levantamento aproximadamente de R$ 700 a R$ 900 mil ano de lançamento de IPTU. Se nós pegarmos hoje o município do porte do nosso, a média de lançamento de IPTU de valor real de venda de imóveis, nós vamos ter aí aproximadamente de R$ 4,5 milhões a R$ 5 milhões de recurso próprio entrando aos cofres do município para investimento em diferentes áreas, seja saúde, seja educação, seja esporte, lazer, obras estruturais, asfalto, melhoria de asfalto, construção de outras obras, entendeu? Então, assim, o valor que nós estamos estimando esse ano, se nós recebermos 100% do IPTU, nós vamos estar recebendo aproximadamente R$ 900 mil, se recebesse 100% do valor que nós estamos prevendo. E o contribuinte que não realizar o pagamento desse IPTU também acaba tendo dificuldades até, às vezes, em negociar um imóvel de forma legal com os procedimentos burocráticos. O contribuinte que está em débito com a receita municipal, ou seja, com a fazenda municipal, ele acaba não conseguindo certidões. A maioria dos processos que você vai fazer de negociação, de venda de imóvel, de financiamentos, enfim, de regularização, se você não estiver em dia quitado com aquele imóvel, seja dívida de água, seja dívida de IPTU, seja de TBI, seja de, enfim, uma série de outras, de alvará, enfim, uma série de tributos municipais, se o contribuinte não estiver regular, ele não consegue uma certidão negativa. E sem a certidão negativa de débito, ele não consegue evoluir em nenhum outro processo. Por isso que a gente sempre fala que é importante que o contribuinte esteja em dia, esteja regular com as suas contribuições, ou seja, com as suas obrigações, melhor dizendo, para que quando ele venha a precisar, ele possa ter todos os seus direitos sendo preservados e atendidos.